Fala pessoal, começando mais um vídeo, estamos aqui hoje sábado no Crab Game, esse jogo ele é baseado naquela série Round 6, se você for falar o inglês correto como eu mando pra caralho aqui, você já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o que significa esse jogo? Vai vir várias pessoas dentro de um servidor, vai estar 40 pessoas, vai vir mini fases que quem for conseguir passando vai conseguir evoluindo, até chegar ao final e ganha uma grana, quem chegar só um ganha na partida, e tem vários minigames, esse minigame é engraçado, e isso aqui é maneiro porque o lobby tem microfone, então as pessoas falam, tem muito BR nessa desgrama, só que tem muito desbocado e eu vou zoar, tá ligado? Não, vai zoar caralho, vambora, vambora, vou entrar numa sala dessa aqui, lembrando, esse jogo ele é de graça na Steam, é só você escrever do jeito que tá no título aí ó, Crab Game na Steam Fala, fala pessoal, tranquilo, eu sou novo nisso aqui, tava querendo aprender a jogar, você me ensina a jogar irmão? Você me ensina, que isso cara, me ensina a jogar, fica me batendo não, trouxa Tranquilo, tranquilo irmão, valeu pela ajuda aí, você vai me ensinar a jogar né velho? É nóis, é nóis, demorou tio, demorou, qual é tio, você vai ficar me batendo, eu vou te quebrar lá na hora do jogo, você vai ver irmão, você vai ver então tio Demorou então irmão, demorou então, vamos fazer uma gangue contra esse Arthur aí, vamos quebrar esse Arthur aí, eu vou quebrar esse Arthur aí irmão A parada vai ficar doido pro teu lado tiozão, você vai ver irmão, você vai ver Vem então tio, vem na porrada caralho Vem, vem caralho, vem caralho Bando moleque lixo Tá vendo aí, que é baseado no Road 6 aí ó, pra quem viu a série lá na Netflix, tá ligado? Muito doido isso aqui cara É carigado, eu humilho nesse jogo aqui, ninguém consegue me pegar, tem hack na sala Ó, já tem hack pro jogo cara Meu Deus cara, jogo de idiota tem hacker mano, não precisa ver mano Vamos lá rapaziada Ó, Hind Sick, isso aqui a gente tem que fugir mano, não pode deixar os caras pegar nós, vambora Ih, vai ser fácil hein, vai ser fácil hein Ih, tem música aí mano, tira essa música aí, soltou Isso, vira essa aí Ó, toma, 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 é pra dar facada né, é pra dar facada né É pra dar facada, toma, 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 toma trouxa, já matei, já matei Corre, 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 tá atrás de mim, corre Ih, caralho, tá atrás de mim, corre, corre, corre Corre irmão, corre irmão, que é, deu uma travada Ai, ai, corre, corre, opa, 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 opa Corre, corre irmão, corre, 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 corre caralho, corre, corre Aí, 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 sai Ah, que é isso mano Como que esse cara me pegou, cara Moleque lixo, sai da escada Ah, olha lá mano, que isso velho Guys, agora é o seguinte, eu espero acabar tudo até o final Ou eu mudo mano, eu vou dar um corte e vou entrar em outra sala Tá, isso aí é o seguinte guys, ó Esse daqui, eu não faço ideia, acho que tem que correr também velho Esse aqui é de correr e não deixar o cara te bater, eu acho Vambora, 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 vamos ganhar essa aqui É isso mesmo, é isso mesmo Vambora, vambora Não, esse modo aqui eu sou sinistro, querem quem me pegar é trouxa Que isso mano, o cara do nada tá Ah, que é pra dar tiro Pode crer, pode crer, pode crer, pra dar tiro Tá de boa, tá de boa Tá de boa, a gente tá em boa, tá bom Os caras já estão gastando as munição Eu tenho cinco munição pra gastar, tá ligado, quando fica escuro Eu tô acertando, tô em quinto, tô de boa Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa Tô de boa, eu vou dar um tiro só pro round Calma, calma Calma, calma Aí, boa, boa Boa, boa Toma, seu trouxa Tome quinto, tome quinto Tão salvando, calma, calma Tem que ficar de boa Vai, bando de trouxa Então toma, vai, toma em quarto Tome em quarto Aqui é bom de tiro, né, mano Tome em quarto aqui Deixa eu subir Então toma Toma na cara, vai Tranquilinho, tranquilinho Agora se você cair, você toma também Tome em quarto lugar Toma Acertei, terceiro Acabou as munição Ah, eu passei, né, mano Aqui eu sou sinistro Olha meu nome lá em cima É foda, velho Olha lá, meu nome lá Ih, isso aqui eu não sei não O que é isso aqui, hein Ah, isso aqui é da cor Isso aqui, meu time Quem é meu time? Quem é meu time? Meu time deixa a cor certa, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver Meu time é vermelho, ó Eu só fui encostando Eu vou tirando tudo, ó Vermelho, vermelho, vermelho 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 Meu Deus Os pink ele vai perder, velho O que é isso, cara? Tem alguém gritando lá, velho O que é isso? Não pode gritar, lixo Ah, o que é isso, cara? A preta vermelho aí, mano Só tem eu Ah, não, mano Olha aí, mano Vermelho, vai Vermelho, vermelho O pink vai morrer, pô Ah, não, mano Aí é pra caralho, velho Pago de lixo Lixo Pô, aí não, mano Ah, velho Vim pra coisa errada, mano Ah, não Pô, vocês são um trouxa, hein, mano Vai, vai, vai Dá pra gente ganhar Dá pra gente ganhar Dá pra gente ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Não, não Cré, cré Não, deixa os cabelos Não, deixa os cabelos Taco de pé Ih Quem foi que cantou aí, mano? Eu vou dar um tiro Quem foi? Quem foi? Rapaziada Vamos jogar aí Vamos jogar de boa aí, velho Toda partida tem hack, cara Quem usa hack nesse jogo? Lixo Quem é que joga? Quem usa hack nicho? Quem é que usa hack nicho? Olha só, velho Ih, é do trem Do trem Nossa, tem que fugir, velho Gente, eu acho que... O que vai ser isso aqui, irmão? Não sei o que tem que fazer, não O que tem que fazer, eu... O que tem que fazer, irmão? O que tem que fazer, irmão? O que tem que fazer, irmão? O que tem que fazer? Vai, vai, morre Então toma, irmão Valeu, valeu, valeu 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 O que é isso, mano? Eu vou pular aqui, ó Tranquilinho Tranquilinho Mano, tem o cara com música Olha lá Mas eu vou ficar aqui, seu trote Vai se fugir, vai O cara vingou a puta, mano E aí, rapaziada Tranquilão? E aí, mano? Tá preso aí? Obrigado, obrigado, obrigado É nóis, irmão Valeu, é isso É nóis Vão ficar por aqui Que a gente tá certo, tá ligado? Ih, é o idiota lá Corre, corre, corre Ai Ai, eu tô preso Sai 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 Consegui sair ainda, velho Que isso, velho Tamo de voar Tamo tranquilão Alguém vai pegar Não é eu Aê Ufa Conseguimos avançar, hein Pela primeira vez Aleluia Caralho, velho Qual que vai ser a nova base? De novo? Ué Ué, de novo Isso Eu caí, eu que vivo Vai, vai É, isso é tática, pô É tática Deixa eu te empurrar de novo Deixa eu te empurrar de novo Agora não, né Agora sim Ai, ai Que isso, velho Vou te pegar Vem, irmão Vem, irmão Toma, vai Vai pra cá do caralho Vai Conseguimos avançar, velho O que é que tem que fazer aqui Dar tiro Cala a boca, seu carioca Vagabó Cala a boca, teu lixo Isso, eu Nem fudei É É Então toma aí Que isso Vai ficar num tiro em mim, pô Aí, ó Vem cá Vem cá, então Demorou então, tio Vou te pegar, irmão Vem cá, então Vem, vem, trouxão Toma aí, vai Tô em quinta Tem um me faz na mão, pô Tem um me faz na mão, pô Ai, ai, ai Então toma aí, vai Vai, trouxa Toma aí, vai Aí Vai, sai Não vai acertar mais não, fio Já tô aqui dentro já Tô só fugindo Sei de nada, não Sei de nada, não Seu trampilinho Sai, seu trouxa Sai, seu trouxa Ih, morreu É um trouxa, meu Tinha que ser aí Da porra do canal, velho Ah, não, mano Aí eu já não sei Que que é isso aqui Acho que tem que Ô, rapaziada Vamos conversar nós três aqui, mano Quem é bom nisso aqui, velho Quem é bom nisso aqui? Não, mas sim bater Sem bater, não, não Sem bater, de boa Sem bater, sem bater Não, eu não sou bom, não sou bom Eu nunca joguei isso aqui, pô Eu também não sou bom, não Também não sou bom, não É, pô Vamos lá, vamos fazer Vamos tirar 0 e 1 aqui, então Vai Bora, bora Impa 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 Qual é, mano? Azul 4 3, 2, 4, 2, 1, 5 B, B, ganhei Vermelho Ganhei azul 2 Vai acabar o tempo lá, mano Vai lá, velho Eu também ganhei, mano Aí, aí, gente boa Vai, vai, vai Vai lá Não, pô, vai lá, Tucci Não Você já jogou isso aí Então tá, eu vou um Depois você vai outro Tá, bora Vai Vai lá Não, 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 não Aí não, aí não Aí não, aí é trouxa Aí não, velho Aí é trouxa, velho Ah, não, mano Podre Ah, velho Aí, trouxa Também não ganhou Ele não ganhou Vai, trouxa Também não ganhou, trouxa Pode crer, velho Eu já ganhei várias aí, mano Ganhei toda a partida, pô Sou sinistro, caralho Ah, é, mano Dá um salve aí Tá no vídeo, velho É o dia de amanhã Dá um salve Ah, o vídeo de hoje vai ser segunda, pô Salve, salve Salve, salve É nóis, pô Salve, salve, mano É nóis, é nóis É isso aí, mano Agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar, mano Bande moleque Que bicho Que bicho Que bicho Putz, essa aqui vocês vão lembrar, hein Olha essa cena, hein A gente só pode avançar O clássico Pô, essa aqui, hein, mano Pô, não, sem empurrar Não, não, vamos sem empurrar Quero empurrar, velho Quero empurrar Quero empurrar, pô Quero empurrar, pô Quero empurrar, pô Quero empurrar os outros Não, não, sem empurrar Sem empurrar, sem empurrar De empurrar, lá vai Que isso? Ué Por que que? Olha a pulada aí, olha a pulada aí Nossa, eu olhei pro lado, velho Meu Deus, que vacino, mano Eu olhei pro lado Por isso que eu tomei, velho Vambora, esse é o último, hein Esse é o último Toda hora que alguém fala que tem hack, mano Que maluco idiota Eu não sei, eu não sei, eu não sei 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 Epa, epa Sai, três mil Sai, três mil Sai, três mil Opa Ai Cai lá de cima Sai, sai Alguém tá com a bomba aí, burro Boa, boa Mano, é que dixo, né, mano Para de me bater, pô Que isso é me batendo, ó Você tá mal Você vai chegar perto de mim e dar uma porrada, né, velho Você tá metendo louco aí, mano Deixa os caras virem, pô Deixa os caras virem Aqui já acabou, lá Acabou A gente vai ganhar aqui, tá ligado Paradão aqui, pô Aí não, aí não, mano Aí não, mano Vai ficar na dois aqui Vamos ficar aqui Vamos ver quem ganha Vai, calma Vai, vai Não, tem um duelo bom Aqui é um duelo bom Não pode fugir não, vai Alguém tem que ganhar aqui Vai Sabi, 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 sabi Sabi, vou ficar aqui em cima Só nós aqui Vamos ficar aqui em cima Só nós, só nós Não, não, não Não, vambora, vambora Fica aí, fica aí, fica aí, pô Não, eu não sou bem, não Eu não sou bem Oxi Que isso, mano Jogou o cara lá embaixo Com a cena Eu acho que ele quer armar o tudo Ó, que é roubado Oxi Toma aí, mano Ah, não Agora a escurrada Ah, olha lá, mano Ah, pacado caralho, velho Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, bando de bicho Ficou maneiro esse jogo aí, velho Que isso, gente Antes de passei Que essa noção Vai boi Para o próximo vídeo Com o lugar Quero Pra Quero Para Cans Para Quero Pasta Quero 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 Quero